15 de dezembro, segunda-feira, às 20h, Orquestra de Violeiros Adultos e Mirins. Dia 16, terça-feira, às 20h, Encontro de Corais. Quarta-feira, dia 17, às 20h, Carlinhos e Nayara, Violão e Canto. Dia 18, quinta-feira, às 20h, Everton e Tiago Venturelli, Teclado e Sax. Na sexta-feira, dia 19, às 20h, Cláudio, Violão e Canto. No sábado, dia 20, também às 20h, Isaac Dança e Desbravadores Fanfarra. Dia 21, domingo, às 20h, Alunos do Projeto Formação de Banda. E na segunda-feira, dia 22, às 20h, Sena 4, Alunos do Projeto Formação de Atores. Apresentando Alto de Natal, o boi e o burro do caminho de Belém. A segunda-feira, dia 22, a 38. Obrigado.